E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, cachorro Hoje o fudocinho nessa madruga promete Aê, mulher, eu tô boladão Aê, mulher, eu tô boladão Você quer fuder na cama, não quer fuder no coxão Se tu não quer, passa bem que tá vindo outro buceto E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, cachorro E aí, DJ Gui da ZO, tá vagabundo meme, cachorro